olá Mizzuno Mizzuno empolgado olá Mizzuno olá filho, põe a cabeçota ai uuu Filha da f*** Acertou um Tomahawk, cara Foda, né, cara? Tomahawk é foda Um aqui, cara Batei? Eu matei Deixa eu pegar agora Ai, o cara não me viu, eu atirei Ai, que burro Alô, burrão, vamo aí Opa, chega aí, cara Aaaa Nossa Fala sério Opa Eu te vi Te vi, cara Filha da f*** De novo, cara Tem um sniper aí Eu não gosto de estar acrobático, cara Fica dando um pulinho, caramba Mano, é todo pulinho cheio Tô aqui, cara, vai me pegar Onde é que eu pus o negócio Não Não É, vamo voltar pra MP7 Tava com a N aqui, mas não Vamos um Boa O cara fez Ah, bicho Da merda Ganhar Ah, faquinho Que burro Ufa Que burro Que burro Você Fala sério Um chato, cara Que burro Cara Chato Um pelo lado aqui Com ele Pra cara de balista Nossa, isso é bem chato mesmo Opa Que isso cara, que porra é essa cara? Nossa, nossa Vamos cair vai se fuder cara, vai daqui ai Mizuno vai pegar? vai pegar? boa vai cair ai Madocs ai isso ai vai se mata por uma coisa né o cara tentando derrubar o seu... acho que é o Orhawk não derruba não derruba derruba? putz, mais um Madocs ta muito chamador de Orhawk cara reporte negativamente com uma vai lá Mizuno estou de bola cara, mandando ver o GR ta ai né bicho o GR ta ai né bicho GR ta ai muito burro 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 olá Mizuno olá tem um Implê de Madocs ai ou eu to morrendo o GR ta ai o robô ta ai cara ta mas não mata nada, só fica andando o 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